Bom, dá uma olhadinha na pesquisa rapidinho, só pra gente ver aqui a pesquisa na enquete do nosso site www.bandemg.com.br barra minas urgente. Você é a favor dos flanelinhas, quatro opções pra você votar. Sim, não, só se eles não exigirem pagamento antecipado ou se eles forem cadastrados por um sindicato da categoria. Até agora, resultados parciais, sim, 3,20%, não, 58,36%, 4,98% só se exigirem pagamento antecipado, se não exigirem, aliás, o pagamento antecipado, e 33,45% se eles forem cadastrados no sindicato da categoria. No nosso site, o não está ganhando. Mas e nas ruas? O que é que a população acha a respeito dos flanelinhas, a favor, contra, de que forma? O repórter Hugo Pires foi às ruas, conversou com motoristas, com flanelinhas, com tomadores de carros, com tomadores de conta de carros que são autorizados pela Prefeitura de Belo Horizonte. Polêmica, hein? Põe na tela. A cada dia que passa, está mais difícil achar uma vaga em via pública para estacionar. E quando ela aparece, quase sempre tem um flanelinha exigindo dinheiro. O senhor é contra ou a favor do trabalho dos flanelinhas? Eu sou contra. Por quê? Porque, infelizmente, na maioria, no meio deles, existe muita gente que pensa de uma maneira diferente, acaba roubando a gente, estorquindo. Eu sou a favor. Deus que seja bem organizado, seja bem honesto, seja bem correto. Contra. Por quê? Porque eu acho que inibe a população. Porque eles não cuidam direito, arranham o carro depois, né? E se forem regulamentados? Aí seria diferente, né? Alguns flanelinhas chegam a cobrar adiantado pelo serviço. Para evitar esse tipo de extorsão, o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, sancionou em abril do ano passado o novo Código de Postura, o qual proíbe a atuação de flanelinhas não cadastrados. Mas eles continuam nas ruas, exercendo a função normalmente. A gente não está tendo condições de trabalhar credenciado, entendeu? Eu era credenciado, entendeu? Mas, pô, já é uma micharia danada que a gente não ganha, entendeu, cara? Não compensa nenhum trabalho fechado, credenciado. Mas credenciado não paga nada? Não paga nada, entendeu? Não paga, mas, pô, a gente ganha essa micharia e não compensa, entendeu? A profissão dos lavadores e guardadores de carros foi regulamentada por um decreto federal em 1977. E em 94, um outro decreto municipal estipulou direitos e deveres para esses profissionais. E determina, exigir dinheiro para exercer a profissão é crime. O flanelinha pode até receber, mas mediante uma doação espontânea. Este homem é flanelinha há 20 anos e há 10 procurou se regulamentar. Ele tira daqui o sustento da família e diz que aqueles que não são regulamentados prejudicam a imagem dos profissionais habilitados. Eu estou aqui, tem outra pessoa também, tá? Às vezes o cliente não quer parar o carro perto porque tem uma outra pessoa que não é credenciada e eles pensam. Eu acho que eles pensam que não vou parar porque está junto com aquela outra pessoa, então está tudo o mesmo bando. O repórter Eloy Oliveira foi conversar com o gerente de regulação urbana da região centro-sul, ou da regional centro-sul da prefeitura de Belo Horizonte, William Nogueira. William vai falar como é que é feito o cadastramento de lavadores, de tomadores de conta de carros e fala uma coisa muito importante. Nem aqueles que são cadastrados podem cobrar nada por esse serviço. Põe na tela. Hoje na regional centro-sul nós temos uma gerência que cuida desse cadastramento. Esse cadastramento ele é renovado anualmente quando as credenciais elas vencem e todos os guardadores e lavadores de carro que são credenciados, eles vêm à regional e passam por esse processo de renovação. Se você foi abordado no lugar do público por um cidadão, ele não tiver concolete e não apresentar nenhuma credencial da prefeitura da região centro-sul, é um indício de que ele está irregular. E nesses casos o cidadão deve ligar para o 156 da prefeitura para nos informar em que local que esse cidadão está atuando e o horário que ele está atuando para que nós possamos fazer a abordagem lá no local para mutá-lo e fazer a prisão dele, a detenção dele e conduzi-lo ao Juizado Especial Criminal. No caso dos planelinhas cadastrados, dos guardadores de carro, qual é a orientação que a prefeitura dá em relação a receber dinheiro? Isso é fundamental esclarecer. O guardador e lavador de carro, ele não pode cobrar nada pelo serviço prestado. Ou seja, o cidadão, o motorista do veículo, a motorista do veículo, ela vai dar a contribuição que ela quiser e se ela quiser dar. Na medida em que ele seja cadastrado e que ele exija que ele cobre, ele está cometendo uma falta grave e tem que ser denunciado também à prefeitura, porque ele pode, inclusive, perder a sua autorização. Recebe pela prefeitura algum subsídio? Não importa se nenhuma, ele não recebe nada da prefeitura. Na verdade, ele pode receber doação de quem assim quiser fazer. Essa é a vida ideal. Na vida real, nós sabemos que não funciona desse jeito. Faça uma experiência, pare com seu carro, em qualquer lugar da própria Regional Centro-Sul, onde acabamos de ver o responsável pelas políticas urbanas. dizer que você não tem que contribuir com nada, que você tem que fazer isso pelo processo da doação. Só que não é essa a verdade. Experimente estacionar o seu carro em qualquer lugar, já da própria Regional Centro-Sul, para saber o que acontece. Está aqui na tela a enquete. Você é a favor dos flanelinhas? Sim, 3,20%. Não, 58,36%. Só se eles não exigirem pagamento antecipado, 4,98%. E se eles forem cadastrados pelo sindicato da categoria 33,45%, você pode votar à vontade no www.bandimg.com.br barra Minas Urgente.